Oi gente, tudo bem com vocês hoje? Eu espero que sim, né? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu venho trazendo essa incrível receita aqui para o canal. Uma misturinha muito boa. Sabe o que é, pessoal? É bicarbonato de sódio. Digamos que pode ser chamado de bicarbonato de sódio SOS para emergência, pessoal, quando nós não temos na nossa casa e precisamos fazer alguma receitinha, alguma misturinha e não temos. E aqui vai a dica de hoje aqui no canal. Excelente! Que vai ajudar muito, muito mesmo. Sabemos que tem várias receitas que levam bicarbonato de sódio. Aqui vai a dica. Que vai substituir, mas irá trazer um resultado incrível. Se você ainda não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, eu convido você a estar se inscrevendo. Ative o sino das notificações, deixa joinha e sem mais delongas, vamos lá conferir essa maravilhosa dica. E agora, iremos precisar de sal e fermento. Isso mesmo, esse fermento pó royal e essa vasilha que é para a gente estar colocando aqui dentro. Eu irei estar abrindo e aqui eu tenho essa colher de sopa, pessoal. Aí eu coloco ela cheia dentro aqui da nossa tigela. Após colocar essa colher de fermento, eu coloco o sal. Coloco novamente mais uma colher de fermento e outra de sal. Ou seja, a gente vai intercalando. Para cada uma colher de fermento que é colocada, você coloca uma de sal. Não tem segredo, pessoal. É muito simples e fácil de fazer. A cada uma colher de fermento, você coloca uma de sal. Você pode estar fazendo até a quantidade desejada que você irá precisar. E o legal dessa dica, pessoal, é que às vezes a gente não tem o bicarbonato de sódio na nossa casa. E a gente precisa para estar fazendo alguma receitinha, alguma misturinha. E essa dica aqui, ó, ela é excelente, maravilhosa, hein? Vai quebrar um super galho, hein? Aí eu estou colocando aqui a última colher de fermento, né? Vou colocar mais uma de sal. Não foi nenhuma cheia, né? Foi menos que uma colher cheia. E aqui a gente vai misturar muito bem, mexendo super bem mesmo. Que é para esses ingredientes, eles se incorporarem, pessoal, um ao outro. Ficando super misturado. E esse bicarbonato aqui, caseiro, você pode estar fazendo e utilizando. Pois o resultado é incrível. Façam aí na casa de vocês e não irão se arrepender. Diz para mim aqui embaixo nos comentários, se vocês já conheciam essa dica. E o que acharam do resultado? Eu gostei de fazer esse bicarbonato de sódio caseiro. Pois nem muitas vezes a gente tem o bicarbonato mesmo em casa, né? E aqui eu pego essa tampa, né? E vou colocar aqui para tampar. E a gente pode estar aguardando. E só do jeitinho de utilizar. Você gostou da receita de hoje? Deixa joinha. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.